O que tem fazendeiro com o playboy na prende? Ai, fazendeiro, fazendeiro, fazendeiro E eu já não, já não, já não, o rei é de ser E eu já não, o rei é de ser E eu já não, o rei é de ser E eu já não, o rei é de ser E eu já não, o rei é de ser E eu já não, o rei é de ser E eu já não, o rei é de ser E ela passou na minha rua, mudou a situação Que eu tinha mais bonito, parece que eu via Eu faço foi de caralho e ela nem me levou Só perdi a luz, pegou-se, me ajuda por favor E eu já não, o rei é de ser E eu já não, o rei é de ser E eu já não, o rei é de ser E eu já não, o rei é de ser E eu já não, o rei é de ser E eu já não, o rei é de ser E eu já não, o rei é de ser E eu já não, o rei é de ser E eu já não, o rei é de ser E eu já não, o rei é de ser E eu já não, o rei é de ser E eu já não, o rei é de ser E eu já não, o rei é de ser E eu já não, o rei é de ser E eu já não, o rei é de ser E eu já não, o rei é de ser E eu já não, o rei é de ser Quando me passei na mamãe, eu tenho um jume, por que eu me peguei? Por que eu me peguei?